E aí gurizada, estamos aqui de volta no Red Dead Redemption, hoje seria o último episódio, provavelmente seria o último episódio, porém eu quero fazer uma missão secundária que vocês me avisaram ser muito interessante, muito importante, uma missão que se chama I Know You. Oh, eu estava esperando. Olá, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch van der Linde shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Wish I'd had better guidance. A friend of mine was drunk as a skunk in the saloon on Thieves Landing. I think he's going to be unfaithful to his dear wife. Why don't you head over there and see if you can advise him how best to proceed. What do you think I am? I know what you are, John. Just if you've got the time, friend. Eita, caralho. O cara se mexeu de uma forma meio sinistra agora. Visite o homem estranho no Thieves Landing. Quer dizer que depois de todo esse tempo, o John vai continuar fazendo coisas pros outros, mano. Puta que pariu. Onde é que é? Thieves Landing. É... Caraca, não me lembro de que é essa porra. Aqui. Aqui, ó. I know you. Ele fica demarcado pra essa área roxa. Não é exatamente uma indicação da missão, né? Um objetivo. É mais uma... É mais típico de missão secundária esse negócio aí de bolinha roxa, né? Então vamos lá. Chegamos aqui em Thieves Landing. Terra dos ladrões. Vamos ajudar a mocinha? Opa, rapaz. Opa, rapaz. Chá pra mim. Chá pra mim. Lá sou. Vamos lá. Terra dos ladrões, né, cara? Já começa... Chegando aqui, já começa... Vê os caras roubando as pessoas e etc. Vem, 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 vem. Isso, rapaz. Vem cá, rapazinho. Só que não é desse cara que a gente tá falando. Não é esse cara que a gente quer. Tem um cara querendo brigar comigo aqui do lado, mano. Só vou levar esse carinha lá e depois a gente continua esse negócio. Imagina que humilhante você ser amarrado desse jeito. E ser levado por um estranho assim, cara. Hehehe. Aqui você vai. Faça o que você quer comigo. Você é muito bom de você. Por favor, mantém algo para você, Sam. Oh, louco, mano. O cara tá sendo linchado ali. Nos cachorrinhos magro. Bom. Vamos para o objetivo, então. Eu vi alguma... Algum símbolo roxo ali. Ó, um ponto de interrogação roxo. Com certeza deve ser ali que a gente vai. Encorajar o homem ou desencorajar. Vamos desencorajar, né, cara? Não tem problema se eu apenas... Desculpe, senhor. Sim, o que você quer? Olha, não me perguntas como, mas eu sei o que você vai fazer. Você não quer fazer isso. O que você está falando? Você sabe o que eu estou falando, senhor. Eu só estou aqui para dizer que eu não acho que você deveria ir com isso. A sua espécie, ela te ama. É só isso, cara? Só isso? Deve ter mais coisa. Não é possível. Não ia ficar só por essas, cara. Onde é que é o negócio mesmo? É mais ou menos aqui, né? Bom, eu vou voltar lá para ver se tem mais alguma coisa, porque... Não pode ser só isso, né, cara? Mas, enfim. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma decisão moral no jogo, mas... A gente já estava no caminho pré-determinado, né? O nosso objetivo era evitar que o cara traísse a mulher dele. Mas não deixou de ser uma questão moral. A gente teve uma escolha, certo? E, enfim. Eu achei muito estranho que o cara aceitou de cara, tá ligado? O conselho. Ó, está vindo para cá, ó. Está vindo para cá. Vai mudar de ideia. Nossa, quase que ele é atropelado pelo meu cavalo, mano. E aí, mano? Quer trocar uma ideia aí? Vamos lá, então. Bom, eu vim para um ponto de interrogação aqui, que estava próximo do... Do I Know You, que era mais ou menos aqui. Só que não é. Não tem nada a ver com a missão. Essa mulher aí, ó. Eu não vou falar com ela agora, tá ligado? Eu quero continuar o I Know You. E eu acabei pesquisando na internet, né? Para saber onde é que é a próxima localização. E é aqui. Como é que eu ia saber, né? Só aproximando o negócio. Fica lá no México. Então, eu vou botar um waypoint aqui. A gente vai cortar um caminho. Olha só tudo que eu teria que percorrer, mano. Ainda bem que existe teletransporte, rapaz. Chego aqui no meio. You Know The Drill. Vamos lá. Olha que mudança de cenário, cara. Como o México é diferente dos Estados Unidos aqui no Red Dead Redemption, né, cara? Eu acho mais bonito. Tirando aquela parte lá do norte, claro. A parte da neve, da floresta. Isso aqui é muito bonito, cara. Esse cenário é sensacional. Vamos lá. E aí! E aí, senhor Marston. Bem-vindo para o novo pariso, John. Onde eu conheço você? Você é conhecido, John. Você é o cara que roubeu um monte de bandidos quando ele se tornou no país. Você é o cara que decidiu o certo e o errado. Entre um homem e a morte. Entre um homem e a sua esposa. E quem é você? Você sabe, eu admiro você, John. Eu espero que meu filho se tornou como você. Para o seu nome, eu espero que ele não. Você matou as pessoas tão facilmente. E aí, você respeita as casas de casas. Isso é muito curioso. E aí, eu vou deixar as autoridades. Esse cara é muito misterioso, mano. Esse cara é muito misterioso, mano. Peraí, deixa eu ver onde é que é Essa parada agora, aqui ó, Las Hermanas I know you Bom, esse caminho aqui a gente pode percorrer a cavalo A gente aproveita pra ver esse visual Lindo Do México El Matadero Caramba, esse jogo aqui Ele vai deixar saudades, cara Embora Ele não tenha sido, assim, uma grande Série no meu canal Esse jogo tem uma Um quê de, assim, um quê artístico Muito foda, tá ligado Uma atmosfera Esse é um jogo muito sério, eu acho que Sério mesmo, eu não sei qual é mais sério O The Last of Us Ou o Red Dead Redemption, eu acho que Acho que pelo peso Da história, eu acho que O The Last of Us Acaba sendo mais sério, mas Isso porque O Red Dead Redemption, ele tem mais Elementos de Comic Relief, mas é muito pouco Entendeu Os dois jogos são muito sérios Bom, então vamos lá Caramba, eu nem me lembrava Desse lugar aqui, cara É um monastério, né Alguma coisa assim, o cara falou Doar 10 dólares Para a freira Para a freira Armes para os pobres Oh, senhor Você poderia encontrar no seu coração Para donar algum dinheiro para os pobres? Talvez Colocar um pouco de luz Em suas vidas? Talvez, mas Não é a responsabilidade do Senhor De olhar para o seu flot? Não a minha? Sim, mas o Senhor O Senhor te trouxe para mim Para que você pudesse me ajudar Eles estão no fim do seu espírito E a sua fé Seu fé se derrubou Tudo o que vai levar É um pouco de dólares Para que eles começassem No caminho certo Para que eles pudessem Ver os que me importasse Um pouco de dólares Para completamente Restorar a sua fé Oh, louco Caralho, o cara largou Cara, eu largou uma fortuna ali, mano Mas foram só 10 dólares Bom, está feita a segunda parte da missão Agora, existia uma escolha Ou a gente dava dinheiro para ela Ou a gente roubava dinheiro dela Mas como é que seria roubar dinheiro dela? Matando ela? Porque não tem nenhuma indicação aqui Não tem nada Ó Eu acho que primeiro teria que matar Olha o burrico aí, cara Bom, então vamos procurar a próxima parte Agora eu sei que a missão Basta dar uma olhadinha pelo mapa Para descobrir onde está essa missão Opa Nossa Primeiro lugar que eu fui ver Ih, rapaz Que? Do lado da casa de um Marson? Bom, vamos lá Não, deixa eu botar uma marquinha aqui, ó A gente pega o nosso cavalinho Não, ainda não A gente vai lá para o meio do nada E faz uma cabaninha Um acampamento Só que o jogo não me permite fazer No meio de... Perto de estradas Vamos ver se aqui ele vai deixar Deixou Pior que ficou até estranho Eu apontando direto Onde ia ser a próxima missão, né A próxima parte Mas o que eu vi na internet Realmente foi só a segunda, né Essa é a terceira parte da missão Aparentemente Quero descobrir o que é esse cara E... Bom, já estou indo para o lugar errado Onde é que é essa porra? Aqui, tá O que adianta? Não, o xizinho está ali Isso que importa, cara Vamos sem cavalo mesmo Tem um viadinho ali Mas o que é esse cara? Está tão perto da nossa casa agora, mano Nós temos que parar de conversar assim Dizem-me seu nome ou eu não vou ser responsável por minhas ações Oh, mas você vai Você vai ser responsável Isso é um lugar legal Não, mas você vai ser responsável por minhas ações Esse cara é o G-Man Esse cara é o G-Man do Half-Life Caralho, mano Ok, ok Entendi agora porque vocês queriam tanto que eu fizesse essa missão Muito interessante mesmo Esse cara com certeza é uma entidade, né Obviamente Pode ser o... Mano, pode ser várias coisas Pode ser a consciência do John Pode ser alguma... É, pode ser um ataque de esquizofrenia do John Marston Mas se fosse esquizofrenia Como é que ele saberia A localização ali do... Daqueles caras ali que ele ajudou O homem e a mulher na verdade, né O cara e a freira Esse cara é Deus Pois é Muito interessante, mano Muito interessante Essa missão aí E ali está a nossa próxima E última missão do Red Dead Redemption Não vou esquecer da missão depois do final Que vocês já me disseram Para fazer uma missão secundária, tá Isso vai ser feito junto com o episódio final Mas Esse aqui fica por aqui Vamos dar um oi aí para o nosso tiozinho Ei tiozinho Ah, tá decidido trabalhar então, rapaz Ó Vamos ver de onde ele está puxando Ah, elas estão aparecendo do nada, mano Mas tá aí, então Nos vemos então no próximo e último episódio Do Red Dead Redemption E digam aí nos comentários O que vocês acharam sobre essa missão Muito interessante Tchau Até o próximo vídeo